Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers Espaço Rubro Negro Loja.flamengo.com.br Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, muito bom dia. Estou aqui para trazer informações importantes, tristes, mas importantes para você que estava pensando em Nagávea. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. A notícia sobre os estragos causados pela chuva, pelo temporal de ontem para hoje. Cara, tem até imagens em vídeo logo cedo quando funcionários chegaram na Gávea. Tem fotos aí para mostrar para vocês. Então, a gente recebeu esse vídeo aí, deve ser de funcionários ou de pessoas que chegaram cedo aí na Gávea, logo cedo. E a destruição é muito grande, cara. Muitas árvores derrubadas. O alambrado ali do campo de gramado sintético também tombado. Muita coisa arrasada, muita coisa destruída. Esse espaço ali é aquela ruazinha que vai na direção do campo, que ontem inclusive o pessoal do Master estava jogando. Na hora ainda estava chuviscando, não tinha começado essa chuva forte. E a destruição é muito grande, cara. Mas muita coisa que dá para a gente, com a limpeza, resolver rápido e depois refazer direitinho. Mas é uma tristeza de qualquer forma. Você vê aí uma imagem já mais tarde, assim que o sol começou a levantar. A gente começa a ver os estragos, até nas quadras de tênis, nos ginásios e tudo mais, tudo destruído. Inclusive, por causa desses estragos, o treino do basquete de hoje foi cancelado. Não teremos atividades na Gávea. Está tudo realmente interditado. Piscina interditada. O clube interditado. Tudo por causa dessa destruição. E a gente não tem, inclusive, a troca de ingressos que costuma ter na Gávea, por causa disso tudo. Não teremos troca de ingressos para o Fla-Flu. A loja da Gávea também está fechada. Acabei de confirmar com o pessoal das lojas Espaço Rubro Negro. Que hoje não tem retirada na Gávea. Não tem retirada para você que quer trocar seu ingresso nas lojas. A loja da Gávea, a loja do Flamengo, na frente do Flamemora, está fechada hoje, só amanhã. Então, é triste a gente ver o Flamengo passar por isso quase praticamente um ano depois daquele problema que tombou. A torre lá, tombaram as torres lá na ilha do Urubu. E a gente agora tem esse problema na Gávea. Segundo, vai chegando informação para a gente. É que lá no Ninho do Urubu não tivemos grandes problemas. Inclusive, eu perguntei quando me passaram que os treinos, as atividades estavam canceladas. Eu achei até que eram as atividades do futebol. Fui procurar o Léo André, que é o assessor de imprensa. E ele falou que não. Nada a ver com o Ninho do Urubu. Que a situação era relacionada ao basquete, porque treinam na Gávea. Então, muito provavelmente, o treino do Flamengo no Ninho do Urubu deva acontecer às 15h30, o treino dos profissionais. E a gente vai fazer o possível para chegar lá, para cobrir isso para vocês. Então, fiquem ligados aí. No decorrer do dia, a gente traz mais vídeos, treino do Flamengo, notícias do Flamengo. Cadastre-se aí no gáveanews.com. O link na descrição é o comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br loja.flamengo.com.br 5% de desconto para você. Estou chateado. Fico chateado quando vejo o patrimônio do Flamengo destruído. Dá uma tristeza danada. É isso aí. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Quer inovar? Monte um negócio num container da Legos. Legos.